Fala, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre conservante em ração. Afinal, prejudica ou não prejudica a saúde do seu animal? Será que vale a pena usar? Será que causa câncer mesmo, como muita gente diz? É isso que você vai descobrir agora. Mas antes, toca a vinheta, Lucas! Bom, pessoal, meu nome é Marco, sou médico veterinário aqui da Zó Médica. E toda ração tem conservante. Alimentos humanos também possuem conservantes. Então não é só com ração que a gente tem que preocupar, não. Os nossos alimentos também. Nós temos que pegar a embalagem e ler o rótulo, ler a composição dos alimentos e ver se tem conservantes. Uma coisa que a gente tem que falar é que utilizar ou não alimentos que fazem uso desses conservantes sintéticos ou natural é muito discutido, muito polêmico e principalmente muito tendencioso. E por que é tendencioso? Porque isso gera conflito de interesse. Já que, por exemplo, a ração tem conservante. Então é interesse da fábrica defender esse conservante para vender mais. Por isso você tem que analisar qual fonte você pesquisa sobre esse assunto, que são conservantes em rações. Mas aqui nesse vídeo você pode ficar tranquila. Sabe por quê? Não tem tendência nenhuma. A gente não recebeu nenhum tipo de patrocínio para defender a marca X, Y ou Z e falar bem ou mal dos conservantes. O que a gente vai falar aqui é o real e o que a gente vê na prática. E por esse motivo fica aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum conteúdo valioso e verdadeiro que a gente coloca aqui. E além disso compartilha esse vídeo com todo mundo, sabe por quê? Esse vídeo vai abrir o olho de muita gente e essas pessoas vão gerar mais saúde e longevidade para os animais através da nutrição. Existem alguns tipos de conservantes e eles são classificados em três grandes grupos. O primeiro são os antimicrobianos, o segundo são os antioxidantes e os terceiros são os inibidores enzimáticos. Dentre os antimicrobianos a gente pode destacar o sal. Já os antioxidantes eles podem ser naturais ou artificiais. Os naturais mais comuns são vitamina C, vitamina E, selênio, beta-caroteno, flavonoides e extratos naturais de plantas. E um exemplo desse tipo de extrato é o alecrim, mas existem outros também. Já em relação aos antioxidantes artificiais, os mais comuns presentes em ração são BHA e BHT. E os inibidores enzimáticos, que é o último grupo, são os ácidos orgânicos. E hoje nós vamos falar sobre o sal, que é o primeiro grupo, os antioxidantes naturais e sintéticos e ainda a gente vai comparar um com o outro. E os conservantes antioxidantes, são aqueles naturais e artificiais que eu falei, protegem as gorduras e os óleos dos alimentos e qualquer outra substância alimentícia, de ficar rançosa ou desenvolver um sabor diferente. Ou seja, os protegem da famosa reação de oxidação. E eles ajudam então a conservar os alimentos por atrasar ou inibir essa oxidação e manter um tempo maior de conservação do produto. Mas sempre há uma dúvida sobre eles serem ou não bons para o nosso organismo e o organismo dos animais. E uma coisa é certa, quanto mais gordura a ração tiver, maior é a tendência dela oxidar. Ou seja, maior é a tendência dela estragar. Por esse motivo, tem que usar conservantes. E só para vocês entenderem melhor, na foto que o Lucas está mostrando para vocês, a gente pegou uma maçã e partiu ela em duas partes iguais. A primeira, que é a parte da esquerda, ela está enegrecida depois de contato com o ar. A segunda, ela está branquinha, porque a gente colocou algumas gotinhas de limão. E o limão, como a gente sabe, ele é rico em vitamina C, que é o antioxidante natural. Por essa foto, vocês podem ver que a oxidação estraga o alimento. E esse é o papel do conservante antioxidante. Não deixar estragar. É por isso que tanto os naturais quanto os sintéticos são utilizados pela indústria alimentícia. E tanto o antioxidante natural quanto o sintético são eficazes na conservação dos alimentos. Mas o natural, a indústria tem que utilizar em muito maior quantidade para conservar a ração. A potência de conservação do antioxidante natural é menor. Por isso, a quantidade dele, como a gente falou, tem que ser maior. E os conservantes artificiais mais famosos das rações são o BHA, que é o beta-hidroxiácidos. E o BHT, que é o butilhidroxetolueno. Mas isso não é só exclusividade dos alimentos dos animais, não. Os alimentos humanos também possuem esse antioxidante artificial, como um exemplo, a maionese, que a gente utiliza tanto. E o BH e o BHT são regulados pela Food and Drug Administration, que é o FDA. O FDA determinou que esses antioxidantes são seguros e eficazes quando utilizados nas quantidades recomendadas de menos de 200 partes por milhão em teor de gordura ou óleo que a ração possui. E algumas pesquisas apontam que o conservante BHT e BH podem causar danos à saúde, podendo ser cancerígenos, se usado constantemente em uma quantidade muito grande, já que ele induz as modificações do DNA, iniciando a mutagênese e gerando DNA cancerígeno. E nessa tabela que o Lucas está mostrando pra gente no vídeo, um comparativo entre antioxidante natural e o sintético. E eu vou falar as principais diferenças entre os dois. A primeira coisa é que o conservante antioxidante natural é mais bem aceito por nós, consumidores. Mas ele tem um custo mais elevado, por isso que a ração natural tende a ser mais cara que a ração que não é natural. O antioxidante sintético, que é o artificial, possui uma potência muito maior. Por isso que ele, mesmo em concentrações reduzidas, ele conserva bem o alimento e não deixa o alimento oxidar no curto prazo. Já o natural tem que utilizar quantidades muito maiores pra fazer o mesmo efeito. E alguns estudos apontam que os antioxidantes sintéticos administrados em altas concentrações podem ser cancerígenos. Mas pessoal, a gente fala tanto em câncer, que é antioxidante da câncer no animal, que causa lesões no longo prazo. Mas agora o Lucas colocou uma imagem pra vocês da Agência Internacional da Pesquisa do Câncer. E nos mostram outras substâncias que foram classificadas em grupo, do maior risco de apresentação de câncer, que é o grupo 1, do menor risco de apresentação de câncer, que é o grupo 4. E as substâncias do grupo 1, nós já temos evidência suficiente de causar câncer em humanos. E algumas substâncias como cigarro, radiação solar, consumo de carnes processadas, como hambúrguer, aquele salame, salsicha, bebidas alcoólicas, radiação ionizante e até poluição são cancerígenos. E muito mais que o BHA e o BHT que estão ali no grupo 2B, que é o BHA, e o grupo 3, que é o BHT. Por isso que assim, o BHA e o BHT, eles podem sim causar câncer nos animais. Porém, tem coisas muito piores que eles, que inclusive está no nosso dia a dia, ou no dia a dia de muitas pessoas. E a concentração ideal de BHA e BHT é de no máximo 150mg por quilo da dieta total. Nessa concentração, muitos estudos concluem que esses antioxidantes artificiais não apresentam risco de câncer. Ao contrário, podem ser anticarcinogênicos nos níveis atuais, utilizados como aditivos alimentares. Então, nessa consideração que eu falei para vocês, eles são seguros. E uma coisa que a gente tem que falar é que esses conservantes podem provocar reações alérgicas. E muita gente hoje está substituindo a ração superprêmio, com BHA e BHT, pela ração natural, que é aquela que tem conservantes naturais. Mas só que muitos estudos apontam que essas rações naturais contém traços de conservantes artificiais na composição. Mesmo sendo naturais, são poucas que não possuem esse tipo de conservante. Então, até as rações naturais a gente tem que tomar cuidado. O certo seria a fábrica colocar no rótulo como sendo um alimento que não possui adição de BHA e BHT. Fora também que as rações naturais oxidam muito mais rapidamente, mesmo com os conservantes naturais que elas possuem, do que as rações superprêmio, com BHA e BHT. Então, dizer que o BHA e o BHT é um vilão, existem estudos que falam que são vilão, que são carcinogênicos, e existem estudos que falam que não são, que eles são inclusive benéficos nas doses recomendadas. E qual que é a nossa opinião sobre esse tipo de ração? A nossa opinião, se tem controvérsias, é melhor evitar. Agora vamos falar do sal, que é um outro tipo de conservante do grupo dos antimicrobianos. E o sal é um excelente conservante, utilizado há muitos e muitos anos atrás, principalmente na época quando as pessoas não possuíam a geladeira. Então, eles utilizavam o sal para conservar os alimentos. Isso porque o sal absorve a água do alimento e a torna indisponível para os micro-organismos. O sal também pega a água das bactérias e as mata por desidratação. E o sal está presente em toda a ração e em muitos alimentos humanos industrializados. Eles colocam o sódio justamente para conservar os alimentos. Vocês viram que esse assunto é muito polêmico e tem que ser, sim, discutido. E o pior é que existe conflito de interesse, já que a indústria alimentícia sempre quer amenizar os fatos. E a nossa opinião a gente já mostrou. Como tem dúvida se BHA e BHT causam ou não malefícios, é melhor ficar longe. Optar por rações naturais, principalmente aquelas marcas que a gente tem certeza de que não tem componente de conservante artificial, camuflado ali. E também, principalmente, a alimentação natural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica aqui, mais uma vez, meu convite para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui. Forte abraço para todo mundo e tchau!